Olá, o meu nome é Tiago Duarte e bem-vindos a mais um tutorial aqui no canal Daily Beats. No vídeo de hoje eu vou fazer um beat, estou a pensar em fazer um beat assim mais agressivo e já tenho algumas coisas em mente que quero fazer para este beat e vamos usar bastante oitavas que é para criar o som mais agressivo e vou também usar alguns instrumentos de metal e também strings que é para tornar o beat mesmo agressivo e talvez um heroate. Portanto, esta é a ideia mais ou menos básica do que eu tenho em mente e tenho mais ou menos a ideia de como vou construir o beat. Se és novo aqui no canal, considera subscrever e ativar o sino das notificações para ficares a par cada vez que eu publico aqui um tutorial ou um instrumental e considera suportar o canal comprando um dos meus produtos em dailybeats.pt ou então tornaste-me um premium ou exclusive e vais ter acesso ao vídeo completo de praticamente todos os tutoriais que eu faço e também vais ter acesso a alguns projetos, vais poder fazer o download de alguns projetos e ver vídeos extras sobre mistura, masterização e por aí fora. Portanto, sem mais demoras vamos então passar para o tutorial. A primeira coisa que eu vou fazer é carregar alguns instrumentos virtuais que eu tenho em mente e um deles, ou pelo menos dois deles, vai ser o Orchestral Companion Brass e o Strings. Portanto, vamos carregar já o Brass. Isto ainda vai demorar um bocado a carregar e vamos pôr aqui no Sony Vogue Strings. Vocês podem usar qualquer synth ou qualquer instrumento virtual que tenha strings, não precisam de usar este necessariamente. Vamos alterar esta, talvez, para A Sharp. Ok, curti assim. Vamos agora exportar isto. Quick Render as Audio Clip. Ok, vamos ver como é que isto está aqui na playlist. Podemos cortar aqui o excesso. Ok, agora tive um problema que é o facto de termos aquela articulação aqui, só começar, começar ao mesmo tempo que começam as notas, faz com que a articulação não ative, ou melhor, faz com que a articulação não seja ativada a tempo. Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou ter esta articulação aqui, mas vou puxar estas notas um bocadinho à frente. Isto não vai criar diferença nenhuma em termos de som, não se vai notar. E vamos ter sempre, por exemplo, se eu apagar, se eu acabar aqui, se eu voltar agora para o início, começa sempre. Portanto, o que eu vou fazer agora é apagar este sample e vamos fazer outra vez. Quick Render as Audio Clip. E agora, como podem ver, temos ali o som como deve ser. E se viermos aqui ao início, temos só aquele início de silêncio que eu posso até, podia até cortar assim, mas vou deixar como está. Vamos agora passar aqui para a playlist. Vamos começar a alterar aqui o pitch. Vamos pôr mais. Talvez de mais, até vamos pôr 500. Ok. Vamos mantê-la assim durante um bom tempo. Vamos ver se fica bem sempre o mesmo. Aqui, eu acho que vou tirar o arpeggio. A playlist. Vamos baixar isto. Vamos baixar o pitch disto. Ok. Vamos pôr aqui um bocado de... Vamos usar o Vitamine Stereo, que é para dar um bocado mais de boost às altas frequências. Talvez nem tanto. Vamos pôr isto mais Stereo. E vamos aqui adicionar um bocado de agressividade com o Split Enhancer. Principalmente às Strings. Vamos pôr isto em modo Hard. Ok, está fixo assim. Ok, vamos agora carregar uns samples. Vamos a dailybeats. Vamos a dailybeats.ptm. Drum Kids. Headbanging Trap Drums. E vamos ver o que é que temos aqui. Mais isto. Headbanging Trap Drums. Vamos a snares. Eu gosto deste. Não sei porquê que isto voltou para baixo. Aliás, gosto da combinação dos dois. Vamos carregar os dois. Vou fazer antes assim, que assim mudam para o Unsorted. Agora vamos pôr isto onde é que eles estão. Aqui vamos selecionar isto. Vamos pôr isto num 1 sobre 2 Step e vamos pôr isto mais rápido. Ok, não soou muito bem porque temos aqui o Swing. Portanto, vamos. Tirar isto. Aliás, vamos fazer Ctrl Z. Vamos dar-nos da Waves. Vocês já devem ter visto, eu gosto bastante deste plugin. Vamos usar o Fidelity Cube para tirar aqui um bocado de baixas frequências. Um bocado não, até bastante. Aqui eu não gosto de seguir. Eu até gosto de fazer este corte, este low cut. Este, sim, low cut. Sem olhar para o knob. Eu prefiro fazer isto só por ouvido. E assim acho que fica muito melhor. E fica muito mais natural. Ok. Vamos agora carregar aqui o Flex. Ok, vamos pôr estas notas um bocado mais baixas. Não precisam de estar tão altas. Vamos pôr aqui o 808. Ok, como podem ver, está muito alto. Eu, quando estou a fazer basses, eu gosto deles bem potentes. Por isso é que, quando vou para a parte da mistura, normalmente tenho problemas em ter muito bass. Por causa disto. Porque eu gosto de ouvir o basses e o basses é das frequências mais difíceis de se ouvir. E eu quero garantir que o basses está em sintonia com o resto da música. Que é para dar coesão, coerência à música. Ok, agora vamos adicionar aqui um sidechain. Vamos usar o kick, sidechain to this track. E vamos chegar aqui com um limiter. Pro delimiter, vamos pôr em compressor. Vamos pôr aqui o kick. E vamos pôr aqui um ratio grande até. Mas pôr o 10. E vamos baixar aqui o threshold. Hi-hat 2, hi-hat 3. Vamos tirar estes do início, para já. Aqui no início, o que é que eu quero? Quero ter só o braço. Algo assim de género. Depois aqui vamos ter só os primeiros hi-hats, sem strings. Os strings vou deixar para o referão. Vamos tirar estas, deixar estes. E vamos tirar aqui esse padrão, vamos deixar só o piano. E agora entra tudo. Vamos ouvir mais uma vez. Como viram, a chave para este tipo de beats, assim, mais agressivos, mais gangsta, é fazer oitavas. E talvez também usar samples, ou pelo menos criar os vossos próprios samples. Ter assim pianos, com este tipo de tempo, que dão suporte. Por exemplo, neste caso, até, a ideia era dar suporte a estes hi-hats. O que eu posso fazer até? Pô-los aqui. Vamos ouvir esta parte. Ou então, se calhar, até o contraste não fica mal. Ter este assim. Assim, se calhar, até fica melhor. Acho que fica até melhor. Com este contraste do piano, e depois com os hi-hats mais rápidos. Podemos até, para o fão, nem ter o piano, por exemplo. Aí está. Depois de ter estes elementos todos que estão, que combinam bem uns com os outros, depois é fácil ter estas, fazer estas combinações, tirar aqui instrumentos, meter ali para criar uma composição mais interessante, em que há sempre variações, o instrumental não fica seco, não é sempre o mesmo loop de início até ao fim. E isto, ainda não fiz a parte da mistura. Como viram, ainda tem aqui muita mistura. Por exemplo, daria aqui algum jeito aos pressos, para não fazer com que eles clashem tanto com as strings, que não haja conflito com as strings, porque eu acho que há aqui um bocado. E claro, estou ainda, ouvi com os headphones, tinha que pôr as colunas para ter a certeza absoluta do que é que se está a passar, e tentar corrigir os problemas. Mas neste caso, acho que o bass está fixe, não está muito agressivo, podia até baixar mais um bocado, se calhar até fica melhor assim, não fica tão, não se nota, ainda está lá, ainda sente o bass, mas não está tão presente. Às vezes baixar os basses, como medida de precaução depois de ter o beat misturado, se calhar é até algo que eu tenho que começar a fazer mais. E pronto pessoal, acho que podemos chegar por aqui, o beat ficou espetacular, está bastante agressivo, está com uma vibe, fixe, tem swing, está porreiro, está porreiro, e pronto, se fores novo aqui no canal, considera subscrever-te e ativar o sininho das notificações, para ficares a par cada vez que eu publico aqui um tutorial ou um instrumental, e considera suportar o meu canal, comprando um dos meus produtos em dailybeats.pt, ou tornaste-te membro premium ou exclusivo, e vais poder ver este vídeo na íntegra, todos os passos que eu fiz para chegar até este beat espetacular. E vais também ter acesso aos meus vídeos antigos, sobre mistura, masterização, aos projetos, de FL Studio, vais poder fazer o download, mas acessa muito material, que te vai tornar um melhor produtor rapidamente. Na minha parte é tudo, o meu nome é Tiago Duarte, e vemos-nos no próximo episódio. Paz!